Ah, cancela. Cheio top, por favor. Aguento mais ficar janglando gente ruim. Tá bom, tá bom. Deixa eu trocar o meu negócio aqui. Na verdade, você não deu um dunk em nenhuma partida. Nas duas que você jogou de novo, você não deu um dunk. Tudo bem. Outra partida aí, por favor. Melhor mesmo você ir numa lane que é só andar reto, e daí você não... né? Tranquilo. Eu devia dar um sub pelo seu TP. Um sub pelo meu TP? Um sub pelo seu TP lastimável. Beleza, vou dar um sub pelo meu TP lastimável, velho. Cada erro que você cometer no jogo, você vai ter que dar um sub agora, Gordox. Acho que até o fim da live, todo mundo que tá assistindo vai virar sub. Cada erro seu, um sub agora. Não, vai eu, mano. Eu mandei um sub aí pra alguém. Você caiu diando, ó. Você caiu diando, vou se fuder. Não, vai se tomar no cu, velho. Mario, que jogo do caralho. É um jogo de criançada. Você falou Singed Jungle, mas não sei se é bom, velho. Não, é troll. É troll. Daí você vai acabar tomando repórter. Melhor você pegar o Macacaradio. Agora chegou a hora, não pediram pra você cantar. Ah, mas não vou fazer Macaco Jungle, velho. Deixa eu pedir pro cara trocar se ele troca. Quem que tá no topo? Lobo Trevogari. Lobo. Já volto aí, mano. Tô tomando muita água, graças a Deus. Então eu não tô urinando bastante. Pode falar que o Singed não deve ser ruim de Jungle. Sabia, Gordão? Não, é. O cara não quer trocar, filha da mãe. Ah, o Gordox não tá aí? Nossa, se eu tivesse que ele não tava, eu tinha pego o Singed mesmo. Eu peguei Singed Jungle, tá? Hum? O que? Peguei Singed Jungle. Porra. Não peguei não. Não peguei porque... Que susto, desgraçado. A próxima vai ser. Vamos invadir, vamos invadir. Vamos. Oh, peraí. 3, 2, 1, vai. Show. Gastou um Flash. Entendeu? Gastou um Flash. Boa. Isso, cara. Agressivável. Vamos de novo, vamos de novo. Ih, eles colocaram o negócio lá agora. Deixa quieto então. Vamos cada um na sua agora. É que pelo jeito você vai precisar. Vou precisar do que? Ganks. Tô esperando já duas partidas, Ganks. Isso é o Mid. Ah, tá aqui, tá tranquilo. É que eu vou pra cima? Não, tá dando um gap aqui, tô dando um gap. Sabe o que é gap? Vai, vai, pega a multa, caralho. Fui. Ai, caralho. Valeu, meu truta. Valeu, meu truta. O que é isso, cara? Por que você não foi pra base? Por que você não foi pra base, cara? Cara, tá dando no B. Você tá dando no B? Caralho, hein, mano? Que situação desagradável. Cururuzas. Boa, puriçoca. Boa. A puriçoca, coca. Tensão, tensão. Larvoceta, 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 larvoceta. Pode ir que eu já vou lá te ajudar. Tá bom. Você já vim me ajudar, mano? Vou, só vou pegar um gold aqui, ó. Pronto, tô indo aí agora. Ai, calma. Ai, calma. É muito troll, cara. Pô, você é muito troll, mano. Calma, 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 calma. Salvei, salvei, salvei. Vou jogar pra os dois. Pô, até muito tempo. Calma, cara. Calma, puriçoca. Tipo, eu... Vamos voltar lá e fazer. Mano, é óbvio que eu não consegui fazer. Aí, salvei, vamos, vou te ajudar. Aí, você fica batendo na torre que você não vai derrubar a torre. Mas eu peguei gold. Você sabe que as barricadas são gold, né? Vamos lá, calma. Eu vou nessa buceta de larvoceta, caralho. Mano, vamos pegar lá e vou... Ah, olha lá, e aí? Cara, você tá... Precisa se concentrar, mano. Acho que você tá, tipo... Não, não, não. O mindset errado, tá ligado? Cuidado. Cuidado. Ó, a Lux ali. A Lux tá low life. Já entenderam o nosso jogo. Boa. Papilhão! Caralho, mano. Que que é isso? É um golebi? É. Pega, pega a muka. Ah, é a N? Ô, meu cacete de boneco. Caralho. Vamos fazer o Dragon. Vai, vem. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu vou no Dragonar, você tá... Ou eu vou, sei lá, aqui. Vou botar neles, hein. Vou botar neles. Beleza. Perfeito. É uma mãe. Nossa, tá ficando perigoso. Mas vamos pra cima. Vamos pra cima. Bate, bate nele. Bate no Dragon. Mano, eu tô com um de vida, cara. Bate no Dragon, você me dá unha. A Kalista vai te ajudar. Gente, pelo amor de Deus! Beleza. Beleza. Oh, peguei o Dragon. O time estranho, viu? Que time estranho. Que isso, cara? Calma. Calma, meu Kusas. Oh, eu tenho que ir lá com dois de vida. É importante, né? O time estranho. Muito estranho esse time. Olha, está fazendo arauto aqui. Que pariu não. Cuidado, cuidado. Estou aqui, estou aqui no embate. Perdemos todas as larvacetas possíveis, impossíveis. Cara, eu vou ficar forte, viu? Olha que beleza. Vem cá, gordo, vem cá. Onde? Ah, vamos, vamos, vamos. Gostei da ideia, gostei, gostei, gostei. Essa porra. Não erra, está morrendo. Meu Deus, velho. Mata tudo pelo menos. Vamos, vamos, vamos. Isso, valeu a pena, valeu a pena. Valeu. Depois vai bot lá, depois já corri no bot lá. Ai, pelo amor de Deus, faz cair. Caiu perto. É, deu ruim lá no bot lá. Ó, fizemos uma boa aqui pelo menos. Bora, bora. Vai lá vindo aqui, vem cá me ajudar. Estou indo aí, estou indo aí, estou indo aí. Mas é. E esse passinho aí, mano? Pão. Ah, não é possível, cara. Ai, vamos matar todos, mata todos. Ua, matou. Vinda, cara. Boa. Boa, gente. Boa. Boa, gente. Boa. Boa, gente. Tá bom já. Vou atrás. Eu vou atrás dela, foda-se. Não, não. A torre. Você viu que ele tá jogando com a gente? O Yang da NKZ ali, ó. Top laner. O Yang da NKZ foi eliminado. Surpresa. Fala uma palavra de afago aí, velho. Sexto. Boa, 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 boa. Boa, time. Nice, siren. Ai, gordão, é sua, porque eu segurei três caras aqui em cima. Como é que foi isso aí? Vai ser meio assim, meio assim. Tá escrito nas nuvens. Leva isso. Boa, lindo. Boa, lindo. Obrigado. Tais de beijar sua boca, carnuda. Talvez comer queijo, seria a melhor das duas. Mas você não precisa... Dai, usa o ping. Usa o ping. Usa o ping. Aê. Vai embora agora. Calma, meu trota. Tá tudo sob controle aqui, sangue bom, Wilson. Nessor chegou. Nessor chegou. Sacanagem, velho. Mata, mata esse cara aí, mata esse... O Arongas. Não deixa ele fazer isso daí não, mano! Ih, fudeu! Que sacanagem, velho Caralho, mano Só acontece isso porque eu sou gordo, velho Olha o cara dando TP aqui, ó Vamos tentar, vamos tentar roubar Eles estão sem o ADC, cara Vai matar, vai matar, vai matar Ator, lindo Isso, isso, meu piriquitim Eu vou roubar esse azul dele Olha, eu adoraria de acompanhar esse momento Roubei, se fudeu Usa o Pinstouro, Pinstouro, Pinstouro Me estudaram O que? Objetivos Só tem o Baron ali de objetivos Não, mas eu quero que você comece a contabilizar eles Ó, daqui a dois minutos, fica mais atento ao que está acontecendo na partida, tá ligado, meu coro-rosas? Tá bom Bora, se passa Ó, fudido Ó, seu fudido E aí, gordos? Tá ligado? Sua estrela highlight no V Tá, sempre demais Obrigado, Ryan, que cheira seu foco Ai, não vai dar pra levar o bot aqui ou vai? Deixa eu tentar te ajudar Isso, vai descendo, vai descendo Ó, joguei o bagulho aí Porra, que loucura, cara Olha, deu bom, deu bom, deu bom Vem, tem pra vocês Caralho, Muka, ela tá passando a tesoura em você, hein, meu coro-rosas Mano, ela é muito chata, cara Muka, como você aceita jogar com esse gordo horroroso? Você joga bem, cara de Roacutan E corajoso Cara de Roacutan Caralho, cara de Roacutan Que desgraçado Cara de Roacutan, muito bom, velho Muta aí, vai, outra eles aí Aí, boa, 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 boa Boa Boa, caramba Sua torre, como você? Vamos no bar, bar Não, tô de boa, mano, fica em casa mesmo Claro Ah, tá, sim, vamos Pode ir lá, pode ir lá, vai lá, que eu tô segurando aqui, ó Ah, tô vendo Olá, no círculo do seu, Léo Pode ir aqui, aqui tá safe Estamos dando um baile, eu e a Vânia Eu e a Vânia estamos dando um baile Você vai morrer Ah, tá de sacanagem, velho Mano, que isso, brother Porque o Muriçoca só joga de tanque pro Gordox P.C.O. ele sabe que só um tanque segura o peso do Gordox P.C.O. Caralho Na cabeçorra Como bem essa, hein Meu Deus Meu Deus! Doa, re, mi, fa, solatinho! Tá pouco o dragão, hein? Então não GG, meu Cusas. Vem para a tropa do brush. Oh, sim! É o Abiternix, fãs! É o Abiternix! Caralho, hein? Carajo! Joga muito! Enin sensata! Dá uma nessa torre! Não gosto, mas vamos só um veneno! Vou morrer! Ok, vai lá! Deixa eu dar um cover! Não vai dar! Dá sim! Dá um tecinha na torre! Vai, vai, vai! É! Boa, 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 boa! Boa, boliçoca! Quero um VP! É esse todo mundo! Oh, shit, man! É isso! Dane-se! É isso aí! Oh, shit! Beleza, pelo menos tá pelado! Pelo menos tá pelado! Isso! Boa! Já vamos aqui, ó! Pegou, pegou, pegou! Vai, vai, vai! Tropa do gorducho! Vem pra tropa do gorducho! Vem pra tropa do gorducho! Vem pra tropa do gorducho! Eu governarei os players! Cuidado! Mano! Mano! Caramba! Uau! É! É o homem do mando! É o homem do match! É o homem do momento! Ripple kill! Quaaatro kill! É o quadra! Quaaatro kill! Você devia ser dubladorzinho do longzinho, né? Ai, galera, como é bom vencer! Bom vencer. Como é bom vencer. Jogamos bem, 40 minutos de game e nada. Quantos minutos foi? Isso aqui não foi 40 minutos de game não, vocês estão viajando, galera. Agora tem maior progresso nessa partida. Funcionamento agressivo da Vayne. Analise, vai. Analisa pra gente aí. Ó, a Vayne teve posicionamento agressivo. Eu imobilizei e matei. 2024, etapa 2. Liz elimine o inimigo com a ajuda de um aliado. Ah, fiz isso, ok. Você foi o semeador das trevas. Você destruiu a maior quantidade de sentinelas. O seu melhor feito aqui foi destruir a maior quantidade de sentinelas em uma partida. Você foi o destruidor de sentinelas na partida. Ai, meu Deus do céu. Ó, já a Kalista. A Kalista é fã de arbustos. Ela eliminou campeões após recuperar um arbusto. Um ou mais aliados. O Mustefaga imobilizou e eliminou o inimigo com a ajuda de aliado, igual eu. E o... É, e o Sneezer conseguiu abater múltiplos... Abates múltiplos logo após usar um flash em direção ao campeão inimigo. E você destruiu a maior quantidade de sentinelas no jogo. Mucanalysis. Boa. Vamos abrir o quadro aqui, Mucanalysis. Que bagulho bom, velho. Mano, olha esse quadro aí, né? Bagulho foda. O jogo está diferente, falou aqui o outro usado. Tchau, tchau.